1 João, livro de 1 João, capítulo 1, pegue na tua mão a Bíblia Sagrada, livro de 1 João, capítulo 1, e o verso de número 7 quantos tem certeza que o Senhor tem uma palavra pra você hoje, dê um glória a Deus 1 João, capítulo de número 1, e o verso de número 7 os amados encontraram, digam amém se porém andarmos na luz, como ele está na luz mantemos comunhão, uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado vamos recapitular o versículo se porém andarmos na luz, como ele está na luz mantemos comunhão, uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado quem crê que é o sangue de Jesus que nos purifica, dê um glória a Deus aí amados, o sangue de Jesus, ele está prescrito em toda Bíblia Sagrada quanto no Velho, quanto no Novo Testamento se analisarmos com bastante critério há um fio de escarlate passando por toda a Bíblia a Bíblia, em um momento no livro de Ausebreus disse que não é possível haver remissão de pecados sem o derramamento de sangue quando o homem, no livro do Gênesis ele peca, o Senhor vai sacrificar um cordeiro para fazer roupa a estes homens que estavam lá no Jardim do Éden alguém pecou, o outro alguém teve que ser sacrificado ainda no Velho Testamento você vai perceber que no culto de Caim e Abel uma oferta é feita a oferta aceita pelo Senhor no culto destes dois irmãos era a oferta em que um sangue foi derramado para que houvesse remissão de pecados lá no livro do Êxodo você vai perceber no estabelecimento da Páscoa um momento singular um momento em que o Senhor Jesus estabelece a Páscoa a ordem dada a Moisés era Moisés pegue um cordeiro oriente a todas as famílias a sacrificarem um cordeiro eu enviarei o anjo da morte no Egito e você vai falar com essas famílias para ao sacrificar este cordeiro pegar o sangue e passar nos umbrais da porta e há de ser que quando o anjo vier para sentenciar para fazer justiça para que o juízo de Deus seja estabelecido aí no Egito a casa em que tiver marcada com o sangue o anjo ele vai respeitar ele não vai entrar nesta casa para sacrificar o primogênito desta casa aqui eu consigo compreender o anjo ele não respeitava não era posição social o anjo ele não respeitava não era o status não era o título não era nada que pudesse identificar ou trazer livramento para as famílias do Egito a única coisa que este anjo respeitava é quando ele via o sangue do cordeiro nos umbrais da porta quando ele via o sangue do cordeiro nos umbrais da porta ele não entrava esta família então estava livre esta família então estava resguardada esta família então estava protegida porque havia sangue nos umbrais da porta no velho testamento há então o sangue do cordeiro em diversos momentos em diversos está ali então no novo testamento personificado e há um simbologismo apontando para a cruz de Cristo em todo o velho testamento o velho testamento há esse simbolismo do sangue e todos esses sacrifícios apontavam exclusivamente para a cruz do calvário o sacerdote uma vez por ano ele entrava no santo dos santos e o objetivo dele era oferecer a Deus sacrifício pela expiação do pecado do povo ele fazia isso apontando também esta sua ação para a cruz do calvário em todo o tempo do velho testamento tudo que é ligado ao sangue é nada mais nada menos que um anúncio qual anúncio pastor o anúncio da redenção da humanidade o anúncio em que viria um cordeiro glória a Deus e ele abriria a mão do céu ele viria aqui na terra entregaria a tua vida e nos resgataria pelo poder do sangue do cordeiro vivo que foi derramado na cruz do calvário quando Jesus ele está no calvário derramando a sua última gota de sangue ele está redimindo toda a humanidade quando Jesus ele está na cruz do calvário vertendo a sua última gota de sangue ele está perdoando os nossos pecados quando Jesus está derramando as suas gotas de sangue na cruz do calvário ele está nos libertando do aguilhão do pecado e desfazendo todas as correntes que estava nos escravizando que estava nos prendendo quem nos manteve de fé foi o poder do sangue quem manteve a nossa casa de pé foi o poder do sangue quem manteve o nosso ministério de pé foi o poder do sangue de Jesus Cristo o nosso Senhor e aqui eu preciso fazer um paralelo em o sangue que corre no nosso corpo e o sangue de Jesus que corre no meio da igreja não há dúvida entre os cristãos todos nós independente da placa independente da denominação nós somos o corpo de Cristo quantos concordam assim? levanta a mão diga glória a Deus observe fazendo um paralelo nós vamos perceber que o corpo humano ele não tem condições nenhuma de viver sem o sangue você pode observar que o sangue do nosso corpo é que produz vida para nós o sangue do nosso corpo é que produz a possibilidade de vivermos aqui e respirarmos no decorrer de toda esta mensagem eu vou tratar sobre o sangue que corre no nosso corpo e traçarei um paralelo com o sangue de Jesus no meio da igreja você já viu quando os hemonúcleos ou os núcleos de sangue eles fazem campanha para você doar sangue a frase celery que eles utilizam é doe vida doe vida porque o sangue é vida logo não existe a possibilidade de nós o nosso organismo o nosso corpo viver se não tiver a presença do sangue o corpo físico não sobrevive os nossos órgãos não funcionam perfeitamente a nossa carne não se mantém de pé se não houver a circulação do sangue no nosso organismo e como a igreja uma vez que nós somos o corpo de Cristo não é possível ter vida na igreja se esta igreja não estiver tendo sangue de Jesus circulando no meio dela não é possível ter vida no corpo da igreja se o sangue do cordeiro não estiver circulando neste corpo maravilhoso ó glorioso sangue e eu já recebo a autorização de Deus para liberar uma palavra profética sobre a tua vida e quem quiser ir recebendo é só ir dando glória a Deus para receber o meu sangue vai trazer vida para tua casa o meu sangue dará vida para tua família os que acreditam abre a tua boca e dá glória a Deus por este sangue que está em nosso meio o sangue ele produz vida no nosso organismo logo que o nosso organismo está sendo movido pelo sangue nós como igreja somos a igreja do Deus vivo o que nos traz vida é o poder do sangue de Jesus em segundo lugar o sangue ele é o espelho da nossa vida quando você tem qualquer enfermidade e você vai num clínico você vai num médico a primeira coisa que o médico te pede é um exame de sangue um hemograma completo e quando o médico ele pega o resultado deste hemograma ele consegue então perceber como está sua saúde ele consegue então ver a partir do sangue ver a partir do resultado deste hemograma um espelho de como está o seu organismo ele consegue ver como está o funcionamento dos seus órgãos internos a partir do hemograma ele consegue diagnosticar se você precisa fazer um tratamento ou não a partir deste exame do hemograma a partir do sangue feito o exame feito no sangue ele consegue diagnosticar como está todo todo o funcionamento do seu organismo e na igreja pastor o corpo de Cristo é da mesma maneira o nosso Deus ele não consegue olhar para nós porque somos pecadores lembra quando Moisés pediu para ver a face de Deus Deus disse você não pode me ver de frente eu te permito me ver de costas porque eu sou santo você é pecador e se você olhar para minha santidade você será consumido então eu vou passar e você me ver de costas o nosso Deus ele não pode olhar diretamente para o ser humano porque o ser humano é pecador o que ele faz então pastor a lente que ele nos olha é a partir do sangue de Jesus Cristo o teu filho quando ele quer olhar para a igreja ele olha a partir do sangue de Jesus e é a partir do sangue de Jesus que os céus conseguem detectar a minha igreja precisa de renovação a minha igreja precisa de restauração a minha igreja precisa de um cuidado especial a minha igreja precisa ser tratada de maneira poderosa a partir do sangue os céus o nosso Deus o nosso Senhor ele tem um diagnóstico de como está a igreja ele está olhando para nós a partir deste poderoso sangue e eu sei que ele está encontrando vidas que precisam ser restauradas eu sei que ele está encontrando vidas que precisam ser tocadas eu sei que ele está encontrando vidas que precisam ser amparadas por ele este maravilhoso sangue ele vai tocar naqueles que entraram aqui enfermos e as enfermidades terão que desaparecer eu vou começar de novo porque já era para você está dando glória a Deus este maravilhoso sangue vai pegar na mão dos caídos e vai os colocar de pé o sangue é que fará isso em terceiro lugar o sangue ele tem uma função respiratória o sangue leva oxigênio e elimina o dióxido de carbono se não fosse se não fosse assim se o sangue não tivesse uma função respiratória logo o nosso oxigênio ele se misturaria com o dióxido de carbono do nosso corpo as impurezas permaneceriam em nosso corpo e nós teríamos sempre dificuldades na nossa saúde porque as impurezas estariam sendo estocadas as impurezas estariam sendo guardadas o organismo funciona assim o nosso sangue ao circular em todo nosso corpo o nosso sangue ao ser bombeado pelo nosso coração ele faz com que o nosso corpo tenha oxigênio puro ele expulsa do nosso organismo o dióxido de carbono e faz com que as impurezas que está em nós sejam expelidas sejam arrancadas eu tenho certeza você que está aqui muitos de nós se eu entregar o microfone para algumas pessoas nós ouviremos testemunhos testemunhos incríveis de pessoas que antes de entregar a vida a Jesus viviam escravizados com toda podridão de pecado com todas as impurezas do mundo nele com todas as impurezas que o pecado promove em sua vida mas foi só aceitar Jesus entregar a tua vida a ele você passou a ter o que? a cobertura pelo sangue do cordeiro e quando você passou a ter a cobertura pelo sangue do cordeiro tudo que é impureza o sangue de Jesus começou a retirar do seu corpo aqueles que praticavam pecados quando entregou a vida a Cristo o sangue de Jesus arrancou esta impureza dele aqueles que eram viciados escravizados pelos demônios dos vícios quando entregou a sua vida a Jesus o sangue de Cristo começou a circular no meio da igreja que é o corpo de Cristo e as impurezas elas vão indo embora porque o sangue ele tem a função de eliminar todas as impurezas que existem no corpo todas as impurezas que existem neste corpo chamado igreja é por isso que você não pode desistir da igreja é por isso que você não pode desistir do evangelho mesmo que você vê alguma coisa errada você não pode se afastar o que eu devo fazer você tem que gritar e clamar pelo poder do sangue de Jesus Cristo é o sangue de Jesus que retira a impureza do meio da igreja é o sangue de Jesus que ele circula e faz a limpeza do meio do corpo de Cristo glória é o sangue de Jesus que ele circula e ele faz a purificação da tua casa e de toda a tua família o Senhor está mandando eu dizer pra você é só gritar pelo poder do sangue que ele vai começar a circular ele vai começar a trazer vida e ele vai começar a arrancar as impurezas que estão trazendo tristeza e ruína para tua casa quantos vão gritar pelo poder do sangue levanta tua mão e dão glória a Deus e vitória por este sangue precioso este sangue poderoso o sangue ele no nosso organismo também tem a responsabilidade de trazer a nutrição do nosso organismo não sei se você já viveu a experiência de ir ao mesmo núcleo doar sangue eu já vivi essa experiência algumas vezes e quando você vai doar sangue você deita numa maca e é começado a retirar o sangue da tua veia e quando você termina de doar o sangue logo em seguida o ambiente que fez o colimento deste sangue oferece a você uma alimentação um leite um pão um biscoito porque porque quando se tira o sangue automaticamente você vai se enfraquecer você vai perder os nutrientes do seu corpo porque foi tirado aquilo que produz vida então aquilo que nutre o seu organismo também é o sangue então quando você termina de fazer a doação há ali então o oferecimento de algumas coisas para você se alimentar e qual é o objetivo de devolver a você este alimento é que você então receba de volta no teu sangue os nutrientes necessários para que todo o seu organismo a partir da circulação do sangue no seu corpo você possa ser alimentado e voltar ao seu estágio normal e voltar ao seu estágio natural é mais ou menos assim também no seio da igreja é só tirar o sangue de Jesus que a igreja começa a enfraquecer é só tirar o sangue de Jesus do corpo que a igreja começa a cambalear é só tirar o sangue de Jesus do corpo que a igreja não tem mais forças para caminhar é só tirar o sangue de Jesus da igreja que a igreja ela perde a sua autoridade ela perde o seu poder mas quando nós nos reunimos aqui e clamamos pelo sangue nós recebemos novamente o que? os nutrientes necessários para a gente continuar avançando quando nós nos reunimos no culto nós ouvimos a palavra de Deus e nós oramos clamando pelo sangue nós automaticamente estamos recebendo os nutrientes para que a gente continue avançando para que o nosso corpo permaneça alimentado para que o nosso corpo permaneça de pé e eu estou com a maior revelação hoje aqui e eu estou dizendo não é em meu nome eu não estou autorizado falar nada em meu nome nesse altar eu estou falando é no nome de Jesus se prepara meu irmão você que estava fraco o sangue de Jesus trará nutrientes necessários para a tua vida se prepare minha irmã você que estava desfalecendo glória você que quer receber levanta tua mão porque o poder deste sangue está te renovando o poder deste sangue está te alimentando o poder deste sangue está te mantendo com nutrientes suficientes para você permanecer de pé para a glória do Deus de Israel o sangue de Jesus faz isso só o sangue de Jesus é quem faz todas essas coisas é só o sangue de Jesus é quem tem o poder de colocar as impurezas para fora e como eu disse tudo no Velho Testamento era na verdade um simbolismo apontando para o que aconteceria no Calvário aconteceu Jesus morreu e há quem diga que ele morreu foi porque Judas o traiu mentira há quem diga que ele morreu foi porque os soldados os romanos surpreenderam mentira João 3 16 esclarece o motivo da sua morte porque Deus enviou ao mundo o seu filho unigênito para morrer e todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna o sangue dele foi derramado para que você tenha vida o sangue dele foi derramado para que você se mantenha de pé o sangue dele foi derramado para que a tua família tivesse vida e a tivesse em abundância o sangue o sangue dele foi derramado para que você estivesse hoje aqui clamando por este sangue mesmo com o coração desesperado mas ao clamar pelo sangue o sangue vai circular aqui em nosso meio e ele vai produzir vida em abundância ele vai produzir nutrientes para você se permanecer de pé você precisa crer o sangue de Jesus Cristo ele tem o poder de trazer a todos nós o sangue de Jesus Cristo ele tem o poder de arrancar de nós aquilo que o inferno colocou de impurezas e eu sei que muitos de nós que estamos aqui temos impureza em nossos corações temos maldade em nossa vida eu sei que muitos de nós que estamos aqui a pressão do nosso dia estabelece em nós princípios que nos obrigam a colocar em nosso coração impurezas eu sei que no seio da igreja a igreja esta que é o corpo de Cristo tem impurezas que necessitam ser tratadas mas não tem pastor nenhum que tem o poder de arrancar impureza da igreja não tem pastor nenhum que tem o poder de cortar o mal do meio da igreja a única coisa que faz isso é quando a igreja se reúne como corpo e ela clama pelo poder do sangue de Jesus Cristo e lá no calvário quando esse sangue é vertido havia a necessidade do sangue ser derramado porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue velho testamento era comum os homens sacrificar animais para receber remissão de pecados a partir do sangue que era derramado mas isso era periodicamente oferecido por algumas famílias abascadas que tinham condições de oferecer esse sacrifício nem todos tinham essa condição nem todos podiam e o objetivo de Deus não era selecionar mais rico ou selecionar os classe média ele não queria que apenas uma parte entrasse apenas uma parte tivesse a remissão dos seus pecados ele queria que toda a humanidade fosse alcançada por este sacrifício e o que ele faz envia Jesus e quando Jesus vem oh glória oh glória acontece o que na teologia chamamos de justificação ele assume o nosso lugar ele não tinha que estar lá porque ele não devia nada ele assume a minha culpa ele assume a sua culpa e ele grava na cruz os nossos pecados a cédula que havia contra nós ele rasgou e lá na cruz ele dá um brado dizendo te telestai está consumado o preço foi pago você foi comprado pelo sangue que produz vida você foi restaurado pelo poder deste sangue oh maravilhoso sangue quem pode levantar a mão e glorificar por este sacrifício quem pode levantar a mão e celebrar por esta graça tão poderosa que nos alcançou oh glória eu sei que algumas pessoas temem diversas coisas eu sei que alguns crentes tem medo eu sei que alguns crentes eles estão vivendo com uma falta de desconfiança tão exacerbada no poder do sangue de Jesus que basta olhar um quadro e eles vêem naquele quadro pastor tem um demônio nesse quadro filho não há nada mais poderoso que o sangue que você está debaixo dele pastor eu estava em casa e eu vi que a porta bateu irmão foi o vento pastor eu estava em casa e a janela mexeu e daí que a janela mexeu isso é demônio pastor porque tem gente que acha que o senhor Jesus quando ele vai lutar contra o inferno Jesus ganha de satanás é no último minuto da batalha não é o poder do sangue é tão poderoso lembra quando Jesus enviou Miguel para prender satanás ele não enviou uma comitiva de anjos a bíblia diz que ele mandou um anjo só para prender a satanás você está debaixo você está debaixo de um sangue e este sangue que protege a tua vida levanta a mão que eu estou liberando uma palavra você está debaixo de um sangue e este sangue protege a tua vida pastor disseram que colocaram a foto da minha família na boca do sapo pode colocar na boca do rinocerante hipopótamo o sangue de Jesus é maior que todas as coisas o sangue de Jesus ele nos cobre ele nos guarda ele nos dá vida ele nos traz paz e alegria não precisa te ver você está debaixo do sangue e chegamos no texto que lemos se andarmos na luz como ele na luz está teremos paz com Deus e uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo este nos purificará de todo pecado os pecados que tem destruído a humanidade não adianta os nossos regimentos internos não vão resolver os pecados que tem destruído a humanidade não adianta as nossas regras de nome nacionais não irão resolver o que que resolve apenas o poder do sangue de Jesus e é tão impressionante que quando alguém se rende 100% a este Deus a este sangue quando alguém se rende de verdade ao poder do sangue de Jesus não precisa ninguém falar nada com ele o sangue de Jesus começa a circular no meio da igreja e ele percebe eu preciso mudar o sangue de Jesus começa a circular no meio da igreja e ele entende eu preciso ser transformado o sangue de Jesus começa a circular no meio da igreja e ele mesmo percebe eu preciso deixar de fazer isso porque quem convence quem perdoa quem restaura quem liberta e quem levanta é o poder do sangue de Jesus o que a igreja tem que fazer pastor duas coisas pregar o evangelho e clamar pelo poder do sangue do mestre pregar o evangelho e anunciar a autoridade que há no nome de Jesus e no sangue poderoso do nosso Nazareno o sangue dele é quem restaura o sangue dele é quem liberta o sangue dele é quem transforma este sangue produz vida este sangue retira de nós aquilo que não agrada a Deus este sangue produz vida este sangue ele nos traz nutrientes ele faz a nossa vida ser alimentada este sangue ele faz com que a nossa vida viva de maneira de qualidade é o sangue de Jesus quem faz isso a igreja não parou não foi por nenhuma estratégia humana é porque o sangue de Jesus que está trazendo vida para a igreja a igreja não parou não foi porque recebemos um método novo não 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 nós não precisamos de nenhum método novo nós só precisamos que o sangue de Jesus permaneça circulando aqui no meio da igreja nós não precisamos de absolutamente nada além do sangue e o poder que há no nome de Jesus se assim nós andarmos na luz como ele na luz está teremos paz com Deus comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado quem acredita nesta palavra levanta tua mão e dá glória a Deus mais alto que você em toda tua vida este sangue quando alguém sofre um grande acidente quando alguém sofre um acidente automobilístico um acidente no trabalho e este alguém perde muito sangue chega no hospital a primeira coisa que a medicina faz é bolsas de sangue dá bolsa de sangue para ele porque ele sabe se não tiver sangue não haverá vida o sangue de Jesus está aqui você não entendeu o sangue de Jesus está aqui circulando no meio da igreja e o senhor Jesus está dizendo eu vou te dar a quantidade de sangue necessária para você sair daqui com vida eu vou te dar necessário vou te dar a quantidade de sangue necessária para você sair daqui respirando porque quando a gente sofre o acidente não tem jeito a medicina já entende se não tiver sangue não tem vida perdeu muito sangue vamos aqui já estancar essa hemorragia vamos aqui já estancar aonde está esse ferimento e a partir e a partir de estancarmos isso nós vamos injetar sangue aqui é um local aonde os feridos se encontram aqui é um local aonde os feridos se reúnem aqui é um local aonde os feridos vem fazer o que? clamar pelo sangue aqui é um local aonde os feridos vem para esta clínica chamada igreja e quando chega aqui o Espírito Santo como clínico geral ele coloca você e ele estanca a hemorragia pelo poder da palavra e ao estancar a hemorragia ele diz para você se quiser sangue para continuar vivendo entrega a tua vida a mim eu darei vida para você novamente eu darei paz para você novamente aqui é um local os feridos os feridos se encontram e se não houver sangue não se justifica fazer absolutamente nada se não houver sangue no organismo medicamento nenhum resolve tem que ter sangue se não tiver sangue não tem vida se não tiver sangue não tem nutrientes necessários se não tiver sangue não se é eliminado as impurezas se não tiver sangue não é possível permanecer de pé eu só permaneço se o sangue estiver circulando nas minhas veias e a palavra de Deus para as nossas vidas o meu sangue circulará no meio da minha igreja eu vou dizer mais uma vez que só dois crentes entenderam o meu sangue circulará no meio da minha igreja eu vou dizer pela terceira vez para ver se o terceiro crente entende e dá pelo menos glória a Deus o meu sangue circulará no meio da minha igreja o meu sangue circulará arrancando as impurezas o meu sangue circulará devolvendo a vida para aqueles que perderam as vossas vidas o meu sangue fará isso acontecer o sangue o sangue é tão poderoso que ele produz vida talvez você nunca tenha pensado no sangue de Jesus a partir do sangue que corre em nossas veias é a mesma coisa somos o corpo de Cristo aqui está o corpo de Cristo não é a placa da igreja Deus e amor assembleia quadrangular não, não, não nós somos o corpo de Cristo sem placas denominacionais nós somos a igreja de Cristo e o que a gente precisa fazer pastor esquecer das placas esquecer dos nossos costumes esquecer daquilo que faz com que a gente tenha divergência reunirmos todos e clamarmos pelo poder do sangue o sangue vai restaurar purificar e devolver vida de volta para a igreja só o sangue pode e é no poder deste sangue que eu encerro esse momento da palavra dizendo a você o diabo não vai matar tua família não tenha medo a tua família está debaixo do sangue de Jesus vou dizer mais uma vez o diabo destrói muitas famílias e tem gente aqui desesperado preocupado o diabo eu estou dizendo na autoridade do nome de Jesus ele não tocará na tua família o sangue de Jesus protegerá tua casa de todo mal não vai destruir é o poder do sangue e eu preciso perguntar antes de orar por vocês porque talvez entrou alguém aqui hoje e você entrou machucado você entrou sangrando você entrou ferido você sofreu um acidente com o pecado quebrou a sua perna a sua cavícula teve uma fratura exposta e agora você está aqui veio arrastado recorrendo pelo poder do sangue de Jesus você precisa ter vida novamente sua família precisa voltar a viver a tua casa precisa voltar a ter paz eu estou convidando aqueles que ainda não confessaram a Jesus como seu único e suficiente salvador ou aqueles que estavam afastados dos caminhos de Deus agora é a hora em que Jesus ele está aqui a palavra dele já estancou a hemorragia e agora ele quer devolver sangue para você voltar a ter vida eu quero que você saia do seu lugar você que quer se render a ele eu quero que você saia do seu lugar eu quero que você venha até aqui à frente porque essa igreja vai orar por você nós clamaremos pela tua vida nesta hora e tenha a certeza você sairá daqui tendo vida pelo poder do nome de Jesus já temos uma vida diante do altar cadê a segunda pessoa já está vindo ali a segunda pessoa afastado dos caminhos do Senhor sai do teu lugar e vem aí na tua casa pelo rádio haverá restauração pelo poder do nome de Jesus tem mais alguém glória a Deus glória a Deus Deus ele vai escrever uma nova história para estas ricas começa todos dando glória 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 Senhor meu Deus e meu Pai nós rendemos glórias ao Senhor por estas vidas nós rendemos graças ao Senhor por estas vidas nós te glorificamos Senhor nós te exaltamos ó Deus e pedimos ao Senhor agora que venha meu Pai escrever uma história de sucesso que estas vidas estejas cobertas pelo poder do teu sangue que estas vidas estejam cobertas pelo poder do teu nome que estas vidas estejam meu Pai agora credenciadas a experimentar a proteção do teu sangue a vida que o teu sangue traz a vida que o teu sangue promove em nome de Jesus em nome de Jesus que o teu sangue traga vida que o teu sangue traga paz que o teu sangue traga restauração que o teu sangue traga renovação que o teu sangue levanta que o teu sangue cure que o teu sangue possa transformar para a glória do Senhor Jesus amém e graças a Deus